Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Está iniciando mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma língua. Isso mesmo, língua bovina. Você já comeu língua? Conte-me aqui embaixo nos comentários. Eu peguei aqui uma língua e vamos colocar a água até cobrir na panela de pressão. Você vai precisar também de vinagre. Eu vou usar o vinagre de maçã, mas você pode usar também o vinagre de álcool. Você vai colocar 100ml do vinagre aqui dentro da panela. O vinagre, gente, é para tirar o mau cheiro, o cheiro forte daqui da língua. Então é muito importante colocar aí o vinagre. Você vai tampar essa panela e vai levar para o fogo por meia hora, tá bom? E passado-se aí meia hora, você vai pegar a língua e vai dar uma lavada nela aqui de leve aqui na água. Só para tirar o excesso mesmo. Depois que você lavar essa língua, você vai pegar uma tábua e também uma faca. Porque vamos precisar retirar essa pele aqui, gente. Tem que tirar essa pele. Por isso que tem que deixar lá cozinhando por meia hora, que é para amolecer isso daqui e soltar. E também o vinagre vai tirar o mau cheiro. Aquele cheiro forte que a língua bovina tem. Isso daqui, gente, você pode jogar fora, certo? Você vai cortar essa língua do tamanho que você quiser. Pode ser pedaços menores, pedaços maiores. Eu cortei e lavei aqui na torneira novamente com um pouquinho de vinagre. Depois que eu lavei lá a minha língua novamente, eu peguei aqui a panela de pressão novamente e coloquei um dentro de alho. Coloquei para fritar esse alho num pouquinho de óleo. E vamos colocar essa língua aqui dentro. Esse tempero que eu vou colocar aqui, pessoal, é bem opcional. Se for difícil você encontrar na sua região ou se você não gosta, você pode substituir. Eu coloquei tempero Edu Guedes, coloquei também tempero baiano a gosto. Vou mexer aqui para esses temperos se misturarem aqui na nossa língua. E depois que você colocar esses escondimentos, você já pode colocar a cebola. Eu coloquei aqui uma cebola. Essa minha cebola aqui era média. Coloquei também um pedaço de pimentão a gosto. Porque esse pimentão é amarelo, mas você pode usar o vermelho ou o verde. E coloquei um tomate picado. Você pode também colocar outros temperos que você quiser. E eu dei uma mexida aqui e vou colocar batatinha. Eu tenho aqui duas batatinhas descascadas e cortadas. Vou colocar aqui dentro. Vamos precisar também nessa receita de cheiro verde. Eu tenho aqui um punhadinho de cheiro verde e cebolinha. Vou colocar também aqui o molho de tomate e também o sal. O molho de tomate, gente, eu coloquei não muito. Cerca aí de 100 ml de molho de tomate. Se você quiser pode colocar mais. Se quiser colocar colorau, também coloca. O sal é a gosto. E a água você vai colocar até cobrir aqui essa língua. Feito isso, você vai dar uma mexida para esses temperos se misturarem aqui dentro. Já compartilha essa receita aí com as suas amigas. Porque isso daqui, gente, é muito gostoso. Vamos levar para cozinhar por mais 20 minutos. Eu deixei cozinhando por 20 minutos e ficou assim. Agora é só degustar, né, com um arrozinho. Fica uma delícia para você fazer aí para a sua família. Uma ótima receitinha, né? Então faz aí na sua casa que eu tenho certeza que você vai amar. E é isso, pessoal. Já vou finalizando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau.